Saiba quando vai ser lançado o filme pornô do Esquadrão Suicida E aí pessoas não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Tem muito adolescente aí que tá de cascando a banana só de ver as fotos e as imagens da Margot Ruby Vestindo aquele shortinho da Arlequina, né? E isso vai ficar bem pior depois que o filme for lançado Mas pra você que gosta de um filmezinho pornô, aquele filmezinho de sacanagem Dia 3 deste mês vai ser lançado a versão pornô do Esquadrão Suicida Isso mesmo, a galera não perde tempo, cara Depois de Batman vs Superman, depois de Exterminador do Futuro, depois de Os Vingadores, XXX Aquela marca já fez Esquadrão Suicida e já vai lançar E promete que essa equipe de vilões podem tudo na cama Essa galera não perde tempo mesmo, cara Pois é, se você curte, vai lá atrás conversar em Blu-ray, em DVD E também em Xtreme pago pela internet Aproveita, né? Ah, tem gosto pra tudo Curte, compartilha e se inscreve Até a próxima e tchau